Não há história de amor comparada à história que sofreu Jesus numa cruz por mim e por você. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um matelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente um grande vazio no seu coração. Pegaram o Mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele se achegou. E ao lado do Mestre se agachou. E o martelo subiu, 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 sobre os pregos desceu, desceu, desceu. E bateu, 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 bateu. Todos ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Deu em todos os homens, a ingratidão. Mas não sei não, pediu ao Pai perdão. E o Pai perdoou, recebeu o seu Espírito e chorou. Sua cabeça tombou, 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 tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu. E morreu, 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 morreu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nem o som se ouvia. Maria olhou, a tumba vazia. E ninguém se lembrou, quero ter o seu dia. A tampa do túnel estava caída. Meu mestre já tinha voltado a vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? Uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procura-se, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo. Viva a sua, viva a sua